Terça-feira, 15 para as 7, hoje cheguei cedo para treinar. É um frio do caramba, vamos ter que aquecer. Hoje eu tenho treino de superior, meu treino de superior inclui ombro e costas. E é um treino que eu tenho que pegar leve, porque eu não posso desenvolver muito o meu superior. Agora eu vou mostrar para vocês exercício um por um e bora! E é um treino de superior. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Trem de superior concluído Estou cansadinha, mas ainda tenho uma hora de cardio para fazer Vou fazer lá na bicicleta Quem gostou do vídeo, clica no like Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal E continue me acompanhando Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho